Quantos pediram o teste microarray cromossômico? Então, quantos você tem suspeita justamente de mutações grandes, como por exemplo a síndrome de George, alterações de RLBA, para quem não sabe, RLBA é uma doença de desregulação imunológica, onde você tem uma hiperatividade linfocitária, assim como alteração também do CTLA4, e também doenças como o DOC8 e tudo mais, tá bom? Obrigado!